Existe um projeto de lei de 2019 e este projeto de lei está avançando no Senado e tudo indica que este projeto de lei será aprovado. Então, o que diz este projeto de lei? Ele coloca a obrigatoriedade das instituições de ensino superior públicas e privadas de publicarem os TCCs dos seus alunos, seja na modalidade de artigo, seja na modalidade monografia, seja qualquer modalidade, qualquer tipo de TCC, a partir do momento que a sua faculdade tem lá a questão do TCC, o TCC passa a ser obrigatório à publicação pela faculdade. Para isso, então, a faculdade pode organizar a partir do Open Journal, que é um software gratuito que é utilizado, ela cria lá num formato de revista, ela cria lá num formato de repositório, mas o fato é que as instituições, elas deverão obrigatoriamente publicar os seus TCCs. Então, a gente trouxe aqui o projeto de lei para poder fazer a análise junto com você que nos acompanha. E algumas implicações que a gente pensou já de primeira, de bom, de cuidados, tem alguns elementos que começam a entrar no jogo aí, que são interessantes. Então, olha só, o projeto de lei 6473 de 2019 altera a lei de diretrizes e bases da educação nacional e altera também a lei de direitos autorais. Ela atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e da outras providências para dispor sobre a publicidade dos trabalhos acadêmicos de conclusão de curso na educação superior. Esse projeto de lei é da autoria do senador Flávio Armes, que é da Rede do Paraná, e aí ela diz o seguinte, olha só, o projeto de lei altera tal, tal, tal. Vamos direto na alteração, que é o que nos interessa neste momento. Na LDB, a Lei 9394 de 1996, para quem não sabe que lei é essa, é a lei que rege a educação escolar no Brasil, desde a educação infantil até o ensino superior, tá? Então, essa é a lei principal que nós temos na área da educação. E lá no artigo 57A, né, na realidade, acrescentar aqui o artigo 57A, ele vai dizer o seguinte, ressalvados os casos de sigilo previstos em lei, os trabalhos acadêmicos de conclusão de curso serão tornados públicos após a devida avaliação e eventuais aperfeiçoamentos de seu autor nas condições e nos termos estipulados nos regimentos das instituições de ensino. Então, aqui ele frisa, ó, nos termos estipulados nos regimentos das instituições de ensino. Por que disso? Porque o TCC, por si só, ele não é obrigatório. Ele é uma parte fundamental, enfim, tem 300 mil vídeos aqui falando sobre a importância do TCC, o que é o TCC, pra que serve o TCC. Mas, via de regra, ele não é totalmente obrigatório. O que acontece? Ele passa a ser obrigatório a partir do momento que consta no regimento da instituição de ensino, tá? Então, assim, vira e mexe eu tenho essa discussão, porque, ah, o Conselho Nacional de Educação aprovou a resolução, não sei das quantas, de 2000 e, sei lá, 2004, 2005. Eu já li e reli essa orientação do Conselho Nacional de Educação várias vezes. E não tem nada disso que o pessoal fala. Orientação do Conselho Nacional de Educação não é maior do que uma lei, ponto. Tá? Vamos começar por aí. Então, quem manda é a lei. E na lei está lá que cabem os critérios de avaliação, os critérios de avaliação cabem à instituição de ensino. E no regimento da instituição de ensino consta o TCC. Então, acabou. É obrigatório. Ah, mas eu vou entrar com processo na justiça contra isso. Pode entrar. Você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, você vai gastar energia e você vai perder. Por quê? Porque a instituição de ensino, ela tem autonomia sobre o seu processo avaliativo. É equivalente a você virar para um professor e falar, professor, eu vou me negar a fazer prova, porque eu não sou obrigado a fazer prova. E o professor deve virar e dizer, sim, você é obrigado a fazer prova porque está no regimento da instituição. Ponto. E aí você vai entrar com processo, você vai perder, tá? Chore o quanto quiser. E por que eu estou falando chore o quanto quiser? Porque um monte de gente vem aqui no meu canal falar mal do TCC, como se a culpa fosse minha, como se eu fosse resolver o problema da pessoa, como se eu fosse ensinar ela a escrever. É, desabafo seja dito. O problema não é o TCC aí, né? O problema está na formação da pessoa. É, exato. Porque é um instrumento avaliativo. Inclusive, é bom falar que a instituição tem autonomia, mas ela manda todo um plano político pedagógico para o MEC, ele avalia, tem a visitação na instituição e aprovação. Ou seja, na verdade, o TCC tem uma carga de horas ali dentro dele. Se não acontece o TCC em alguma graduação, essa carga de horas vai ter que ir para algum lugar, ou para disciplina, ou para ACC, ou para estágio. E aí ele tem que se justificar, né? Então, ele vai alterar a LDB, né? A LDB, ela está aqui no capítulo que trata do ensino superior, é o capítulo 4, que trata da educação superior, que vai do artigo 53 até o artigo 57. 43 a 57, né? 43 a 57, está aqui, 57 nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de oito horas semanais de aula, beleza. E aí entra o 57A, que é falando, exceto em casos previstos em questão de sigilo, então, torna-se obrigatório, deverão se tornar públicos após a devida avaliação e tal, o TCC. E ele vai alterar também o artigo 46 da Lei de Direitos Autorais. É o artigo 46, que ele diz o seguinte aqui, ó, artigo 46. Fala sobre direitos autorais, o que não constitui ofensa aos direitos autorais, que é o que a gente sempre fala da questão do plágio, né? De você cometer o plágio, não fazer a citação direta e tal. E aqui ele vem falando todo, toda a questão do que é considerado, né? Do que não é, não é uma ofensa aos direitos autorais. E aí acresce-se o seguinte, a publicação realizada por instituição de educação superior de trabalhos acadêmicos de conclusão de curso, indicando-se o nome do autor, o nome do curso e a data de sua conclusão, respeitadas em proveito do autor, as demais disposições dessa lei referente ao direito autoral, moral e patrimonial. Por quê? Porque a partir do momento em que você faz a citação, a devida citação, e aqui ele tá dizendo aqui, ó, tá? Aqui onde ele tá falando sobre a citação, a citação, ela não constitui a ofensa aos direitos autorais, porque é um trabalho pra fins acadêmicos, então mesmo que fosse um livro, não importa, você tá fazendo ali as devidas citações. Essa é a lei, simples assim, tá? Esse é o projeto de lei, simples assim, que deve se tornar obrigatório a publicação do trabalho de conclusão de curso. E aí vem a justificação, né? Vem a justificativa aqui do senador Flávio a respeito do porquê disso. E aí ele vem contando toda essa questão da necessidade de se dar publicidade à produção acadêmica, da necessidade de se dar publicidade ao trabalho de conclusão de curso. Então ele já começa de cara, aqui invocando o inciso 7 do artigo 216 da Constituição Federal, que fala sobre a garantia do padrão de qualidade. Então, inclusive, essa garantia do padrão de qualidade se dá, sobretudo, pelas produções acadêmicas. seja na faculdade aqui da esquina, seja em Harvard. Em Harvard não, porque ele tá falando do Brasil, né? Mas eu acho que deu pra entender pra você que nos acompanha aí. Bom, e aí ele vem falando da necessidade de se aprimorar as políticas educacionais em cima dessa questão da qualidade do ensino. E aí, sobre a questão de dar publicidade aos trabalhos acadêmicos realizados ao final dos cursos, ele fala que é certo que as dissertações de mestrado e as teses de doutorado são defendidas publicamente. E a sua divulgação, geralmente, se faz por meio da internet, das bibliotecas, das instituições, dos próprios programas de pós-graduação e das agências de financiamento à pesquisa. Porém, contudo, essa prática de transparência e publicidade no âmbito do mestrado e no doutorado não necessariamente existe quanto aos trabalhos finais de demais cursos, inclusive das monografias de graduação. E aí ele vem aqui citando outro projeto de lei. Conforme foi apontado no projeto de lei de autoria do senador Blayro Maggi, no qual nos inspiramos, a não divulgação dos trabalhos acadêmicos de conclusão de curso tem sido responsável por práticas abusivas e desonestas, tais como compra de monografia e plágio, o que causa graves prejuízos ao processo educacional e, de um modo geral, à sociedade. Por outro lado, o dever da publicidade de tais trabalhos importa controle social e de avaliação externa das instituições de ensino. Vamos pegar só esse trecho aqui, Fabio? Vamos pegar só para esquentar os motores esse trecho aqui? Vamos sim. O que você me diz dessa parte? Eu vou falar uma sessão do plágio que é interessante e é algo bem atual, porque, assim, às vezes a gente não identifica um plágio. E se esse documento está offline, ou seja, ele não vai nem para a biblioteca ou vai para uma biblioteca física da instituição, ele nunca será... Ninguém vai descobrir que ele é um plágio de alguma coisa e ele pode ser plagiado também. A partir do momento que ele vira um open source, uma revista aberta, ou seja, um catálogo, inclusive de teses e dissertações da CAPES, ou seja, tem a leitura. Qualquer aplicativo de plágio, o plágio identifica, traz chat GPT e identifica. Por quê? É conteúdo escrito na internet. Então vai aumentar consideravelmente a quantidade de conteúdo para você consultar. Inclusive para quem quer fazer o TCC. Só que já sabe que é um TCC feito. A única coisa que o seu orientador fala, não reescreve o TCC do TCC. Veja as fontes dele e tal, mas o que vai acontecer aqui? Vai crescer consideravelmente o ato de encontrar materiais plagiados, que hoje, eu diria que ainda é limitado por conta dessa situação de estar, dessa prática, de se esconder no, eu diria que hoje não está no online, está no offline. e eu posso falar uma situação por ter vivenciado em vários lugares, conversado com várias pessoas, porque os professores mesmo, hoje ainda até a gente pode usar o CopSpider, descobrir, usar o Google, tem algumas técnicas, mas o professor não tem essa estrutura em todas as instituições de ficar caçando plágio. Então, de verdade, um aluno um pouco esperto e um professor um pouco que não está afim de ficar caçando agulha no palheiro, o que deve ter de plágio, porque às vezes, vou colocar em uma situação que eu era o chato. Eu tinha 20 alunos e um semestre orientando, fazia aquela filhinha, parecia cartomante, naquela pré-aula ou no pós-aula. Eu procurava, principalmente quando o trabalho era zero para alguma coisa, eu falava assim, calma, zero e está pronto, não aconteceu nada nesse meio tempo. E aí eu caçava de propósito, mas tem professor que fala assim, ah, beleza, dá a nota, só que também não vai para a biblioteca em lugar nenhum e acabou. Só que aí é essa situação de qualidade. Se ele comprou, se ele plagiou, é uma situação. E aí, literalmente, estamos burlando esse processo educacional ou o crescimento pessoal, porque é engraçado que a gente, eu falo, cito isso, a gente cita muitas lives, é interessante que a gente contesta, ah, essa disciplina aqui, nunca vou trabalhar com essa disciplina. Todo curso tem isso, porque a graduação é um curso genérico. Mas se tem uma disciplina que você transforma no que você quiser, é o TCC Cacilda. E aí você transforma ele no que você quiser, no que você mais gosta. você não precisa fazer o que você não gosta. Só que você tem que ler, tem o seu processo de construção. Diferente de uma disciplina, sei lá, eu dou aula de luta, eu falo assim, ah, professor, eu odeio lutas, eu sou da dança e não vou fazer lutas nunca na minha vida. Aí eu falo assim, só que você tem que passar pela disciplina, olhar para essa bela, belo rostinho durante quatro meses e ser aprovado. Aí você não precisa mais falar comigo. Ou em atividades aquáticas acontece muito isso, que tem gente que faz educação física e foge da água. Mas o TCC não, o TCC você transforma no que você quiser, enquanto tema, enquanto discussão. E aí eu, de verdade, fico muito feliz com esse processo acontecendo. Tem outras implicações aí que nós vamos, acho que, considerar hoje também. O principal argumento aqui do senador, é justamente evitar a questão da compra de monografia e o plágio. Acho que o Fábio discutiu muito bem essa questão do professor fazer vista grossa muitas vezes e engavetar o trabalho ou simplesmente o aluno entrega, vira as costas, rasga e joga no lixo, dá nota e eu nunca mais vou ver aquele aluno na minha frente. A verdade seja dita muitas vezes é o que acontece. Porém, a partir do momento em que o trabalho passa a ser publicado, o meu nome também estará lá. O meu nome, enquanto orientador, também vai estar publicado. E o aluno, ele também vai pensar duas ou mais vezes na hora de entregar qualquer coisa. Por quê? Porque aquilo é um retrato público do quanto ele aproveitou a faculdade. Então, você imagina, por exemplo, eu sou um recrutador de uma empresa. Eu sou um recrutador de uma empresa e caiu lá o seu currículo na minha mão. A primeira coisa que eu faço é jogar o seu nome no Google. Opa, tá lá, achei o seu TCC. E aí eu começo a ler o seu TCC e falo, cara, isso daqui é uma redação escrita por um aluno de quinto ano. Você acha que eu vou te contratar? Então, cuidado. E eu acho que ele tem toda a razão quando ele escreve aqui, além de evitar tais práticas desonestas e fraudulentas, o presente projeto objetiva incentivar o aumento de empenho dos alunos na produção acadêmica e promover maior engajamento dos orientadores. Gente, isso pode ser um tiro no nosso pé? Pode. Ainda falei pro Fábio. Fábio, isso pode ser muito bom e isso pode ser muito ruim. Por que isso pode ser muito ruim? Porque a partir do momento em que o orientador abraçar melhor o seu aluno e ele conduzir melhor o trabalho com o seu aluno, a gente perdeu o emprego. Acabou o TCC, agora vai. Por quê? Por quê? O professor ele vai fazer exatamente aquilo que nós fazemos e que é a maior reclamação dos nossos alunos. O meu orientador não tem tempo, o meu orientador não conversa comigo, o meu orientador não responde pelo WhatsApp, o meu orientador não responde por e-mail, eu só consigo encontrar com o meu orientador uma vez por mês, a faculdade é EAD e aí o orientador de TCC tem quase mil alunos para orientar então isso é uma coisa que vai acabar ou pelo menos deve acabar. E tem um contraponto que eu respondo e o professor Ivan até é legal falar isso porque assim, como o nosso trabalho com o TCC tem vários outros, nós temos vários concorrentes no mercado e eu estou falando dos trabalhos honestos. Existe no mercado. É, não estou falando dos trabalhos honestos. A gente não faz trabalho, a gente orienta, inclusive a gente deixa claro que a gente trabalha junto com o orientador, a gente contribui para o orientador. E esse é o meu contraponto para o Ivan que eu falo assim, se o orientador continuar com muitos alunos, o orientador vai amar que eles nos contratem que a gente vai acabar filtrando e chegando um negócio bacana para ele ler e vai falar, se você quer mais ajuda, tem lá os carecas lá, eles podem dar uma força porque diferente daquele cara que fala assim, você orientador que tem, tem alguns que falam aqui, o problema é do orientador, o problema é da instituição e seu TCC sai bonitão aqui e você faz sozinho e o programa faz para você. Se o seu orientador tiver que assinar, se você vai, aquele TCC que, aí eu tenho que lembrar de uma coisa, TCC é um trabalho de processo, não é um trabalho de produto. O que é o trabalho de produto? é a prova, fez o X lá, produto, nota, TCC não, é processo, está no zero, está no 20%, está no 40%, o orientador percebe o processo, acontece muito hoje em dia aquela situação, o aluno some, 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 com o orientador tendo 40 alunos, 50 alunos, na última semana o cara vem com um pum, pronto, o orientador não orientou, o aluno fez, tem a vista grossa, passou porque está malemar bem escrito, acontece isso do ponto de vista do orientador, da instituição, não são todos os casos, não são, quero crer que seja minoria, gostaria de crer nisso, não sei, não tenho contas para isso, mas acontece isso, então, esse tipo de caso, o cara fala assim, eu vou publicar esse trabalho de uma semana para outra, que você me trouxe, não vou passar, aí ele vai ter que, vai falar para a instituição, vamos buscar um antiplágio melhor, porque apareceu em uma semana isso aqui, o professor vai falar assim, já falei muito isso, viu, quando vem de uma semana para outra, ele fala assim, desculpa, eu não te orientei, inclusive já contei uma história parecida, que foram reclamar na coordenação da outra instituição, porque a pessoa não saia do zero, de repente já veio com o trabalho pronto, foi assim, calma aí, eu não orientei esse trabalho, aí foram reclamar lá, aí eu saí, já aconteceu duas ligações dessa para mim, uma quando era mãe de uma aluna me ligando, os dois sobre TCC, e o outro falou assim, por que você não quer, vai dar nota nesse TCC? Eu falei, eu orientei, o cara vem, não sai do problema, de 12 a 14 encontros no semestre, ele apareceu em dois, e na última semana ele aparece com um trabalho pronto, não fui eu que escrevi, não fui eu que orientei, e a gente não tinha nenhum copy spider da vida na época, a gente trabalhava com entre parênteses no Google, e eu ficava fazendo isso parágrafo por parágrafo até achar, e eu não tinha achado, e para mim assim, ele comprou, eu não orientei, se eu fosse apostar, ele comprou, duas vezes ele aparece comigo, agora vai ser, tchan, sai um trabalho relativamente bem feito, era um trabalho médio, mas estava feito, estava bem feito, do ponto de vista do produto, passaria, foi ele que fez? Não sei, fui eu que orientei? Não. Então, mas aí também você joga um camarada desse numa banca, ele não aguenta duas perguntas, na segunda pergunta ele treme e se entrega. Então é que lá era banner, era 50% essa nota, e o de 50% era banner, tanto que eu dei um e meio, e ele tinha que tirar seis, então ele tinha que tirar quatro e meio, dei um e meio por falta de orientação, e quando ele arriscou, e eu nem sei como ele foi no banner, porque ele tinha que tirar quatro e meio de cinco, só que aí o banner, no caso dessa instituição que eu trabalhava, é um resumo do que está no TCC, é completamente diferente, dá para se defender muito mais do que alguém sentar numa banca, ler página por página e começar a te sabatinar, mas assim, eu estou falando quase um desabafo, mas nem é no tom do desabafo, é no tom que esse cenário vai mudar, quando chegar esse trabalho pronto para você falar, não, 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 que eu não orientei isso aí, vai ter que publicar, meu nome vai estar como orientador desse negócio, não pode, e aí, isso aí, a instituição vai ter que dar mais subsídio de trabalho, por exemplo, diminuir o número de orientandos por orientador, esse é um ponto, outro ponto é, por exemplo, a gente, eu, o professor Ivan, a gente está trabalhando numa situação de antiplágios, aqui até na contratação para ajudar o nosso trabalho a dar mais, trabalhos mais interessantes para os nossos alunos, a gente dá o relatório, o nosso relatório de, do trabalho em si e o relatório do antiplágio exatamente para o aluno ter ciência do que a gente está fazendo, só que isso é pago, é pago, a instituição, todo professor vai pagar, talvez a instituição vai ter que contratar isso e falar orientadores, pode utilizar esse antiplágio aqui para filtrar o negócio e aí você aumenta trabalhos publicados, ou seja, reescrita, reescrita, vai melhorar, vai ter que melhorar, e o formato acho que muda, talvez, eu imagino que o ABNT convencional, já estou indo para outro ponto, tende a diminuir e aumentar formatos de artigo, formatos de relatório, não sei. trabalho de conclusão de curso, ele pode ter vários produtos, vários formatos diferentes. Exato. Agora, um ponto muito importante que você bateu aí, Fábio, e que a gente precisa debater sobre isso, é exatamente sobre a estrutura do orientador, porque é muito fácil a gente chegar aqui e falar, o orientador não orienta, o orientador não responde e-mail, o orientador não lê o TCC. É muito fácil a gente virar e falar isso. Agora eu te pergunto, quantas horas de trabalho o professor ganha para orientar o TCC? Porque assim, eu não sei se você que nos acompanha sabia, orientar TCC não é uma, como é que se chama, não é uma caridade. Ninguém orienta TCC por caridade, nem nós. quantos e-mails, quantos WhatsApp eu recebo por dia de gente falando, dá para dar só uma lidinha? Não dá, porque é o meu tempo, é o meu trabalho. Ah, professor, você me orienta? Oriento. Ah, TCC agora vai ponto com ponto BR. Não, mas sabe o que é? Já está quase pronto, é só dar uma lida. Não, não dá. É o nosso trabalho, você não contrata um pintor de uma casa e vira e fala assim, olha, dá para dar só uma pintadinha? Você não faz isso. Você não chega no mercado, pega lá um pacote de cinco quilos de arroz e fala assim, olha, dá para pegar só um arrozinho? Não dá. Então assim, desculpa, eu não quero ser arrogante na minha fala, mas a gente precisa desconstruir essa visão de que professor é missionário. A gente precisa desconstruir essa visão de que o professor não é um profissional. A gente precisa desconstruir essa visão de que o professor no Brasil é um pobre coitado que trabalha pelo amor. Essa visão é uma visão que afunda a educação e coloca nas nossas costas a responsabilidade de arrumar o país inteiro. E não é isso. Não é assim que funciona. Então sim, o professor lá da faculdade ele tem que ganhar sim para orientar. Porque orientar não é dar aula. Você não orienta de bacia. Você não faz igual o Papa no Vaticano que consegue abençoar cinco mil pessoas ao mesmo tempo. Não é assim que funciona. Quem já pisou na sala de aula alguma vez sabe muito bem do que eu estou falando. E infelizmente muitas vezes e aí eu posso falar muitas vezes por vivência muitas vezes quem está no topo da instituição de ensino superior não faz ideia do que é um TCC não faz ideia do que é uma orientação não faz ideia do que é da aula e chega lá e fala não professor olha você vai ter a orientação de TCC você vai receber aqui duas aulas por semana duas aulas por semana dá para orientar o TCC né então da sala inteira quantos alunos tem na sala 50 e aí camarada então quer dizer que eu tenho que doar o meu final de semana eu tenho que doar o meu feriado eu tenho que doar a minha madrugada para orientar um trabalho razoável sendo que a faculdade cobra mensalidade por isso desculpa existe uma coisa que se chama relação de trabalho e mesmo que fosse na pública tá não é porque a instituição é pública que o professor também é obrigado a dar o seu tempo porque a única coisa que nós enquanto professores temos é tempo nós temos enquanto valor o nosso tempo a nossa hora aula o quanto custa para a gente se formar e se manter formado o quanto custa para nós estarmos lá e aí chega uma faculdade e fala assim ah não você vai você vai fazer a tutoria aqui em EAD para acompanhar o TCC isso que eu ia comentar é assim obviamente não vou falar nomes de instituições mas a gente está no ensino superior e a gente conhece várias dessas dessas grandes que massificam o EAD a Unimac Unimac Donalds é a Unimac Donalds ótimo uma dessas Unimac Donalds elas fazem o que hoje em dia elas o estágio do TCC são feitos por tutores então o estágio tudo bem eles são elementos documentais assinatura carimbo até consigo visualizar não estar um profissional e estar um administrativo ali mas está sendo comum um graduado tutoriar o TCC não orientar o TCC ou seja ter uma receitinha pronta de EAD e uns templates praticamente coisas que a gente faz também aqui só que é uma pessoa que ela é graduada ela não é nem especialista mesmo então ele vai seguindo o que é uma metodologia você não colocou metodologia aqui então ele também ele vai corrigindo de uma maneira bem genérica só que não tem nenhum nome de orientador né quem a instituição vai nomear como orientador nesse caso então a instituição vai ter que trocar essa política de trabalho provavelmente também e é bom melhor o TCC melhora a qualidade dos trabalhos e oficialmente dedica a hora desses trabalhos que essa é uma algo interessante que vale a pena os alunos né a gente pede trabalho na universidade acredito que o professor Ivan também se você for ver no plano político-pedagógico tá assim ó essa é uma disciplina de 80 horas em que ela dá um total de 130 horas em que o aluno vai realizar 80 em sala de aula assistindo professor vídeos ao total e os outros agora nem lembro quando eu falei anteriormente 130 mais 50 horas que ela é feita essa disciplina ela é fora da sala de aula ou seja entre leituras elaboração de trabalho não sei o que toda disciplina tem isso inclusive um TCC um TCC são o que normalmente 360 horas esperadas 200 horas 120 horas de TCC cada instituição tem a sua lógica aí o cara fez o que em 10 minutos se lá tá prevendo 100 horas 120 entre leitura e escrita é porque vai tomar esse tempo tá previsto na hora que sair o seu diploma tá lá hora dedicada estimada pro TCC então ele dá trabalho dá trabalho tem um horário pra isso é estimado um horário pra isso eu fico muito feliz que tenha pessoas que pensem dessa forma que entendem a relevância científica e social do TCC a função pedagógica do TCC pra que que ele serve que não é apenas um compilado de ideias que você escreve de qualquer jeito pra você obter nota né infelizmente existe essa falta de clareza sobre as potencialidades pedagógicas de aprendizagem que existem por trás de um TCC tá infelizmente muita gente não entende a relevância pedagógica eu não tô falando nem da científica tá eu não tô nem entrando no mérito da ciência propriamente dita eu tô falando do ponto de vista pedagógico ali para o aluno para o aluno enquanto crescimento pessoal e profissional eu não tô nem falando do desenvolvimento científico porque se eu for entrar na questão do desenvolvimento científico aí meu amigo aí a gente vai até meia noite uma hora da manhã tranquilamente porque quantas pesquisas a gente não tem que nascem de um TCC e que pô e que transformam a realidade quantas vezes a gente não abre aqui nas nossas lives de terça-feira e apresenta ótimos exemplos de TCC de graduação que serviu como base para uma política pública que serviu como base para uma ação local que trouxe uma discussão diferenciada quantas vezes a gente já não trouxe isso quantas vezes a gente já não publicitou inclusive no Instagram tá parabenizando essas pessoas que nem são nossos alunos e aí você tem alunos de instituições públicas e alunos de instituições privadas a questão aqui não é julgar a instituição pública ou a instituição privada mas sim a seriedade que se dá em relação ao TCC como eu fico feliz com esse projeto também eu acredito que as instituições de uma talvez talvez a forceps terão que dar mais valor ao trabalho e a ideia de dar valor ao trabalho novamente eu queria reforçar o que o senhor Ivan falou não é dar valor ao trabalho ao trabalho pelo trabalho é o valor do que o que ele representa para o aluno ele tem que ser é legal ele se torna algo legal representativo para o aluno não é o trabalho como eu falei diferente daquela disciplina que você fala nunca vou fazer trabalhar com essa disciplina e você passa nessa disciplina e tem que estudar não é ao contrário você procura algo que seja relevante para transformar em um trabalho e aí inclusive se torna oficialmente algo do currículo porque hoje em dia você fala assim me formei TCC se você não fez iniciação não aparece no seu currículo se bobear se bobear não você vai colocar hoje em dia no seu currículo um link esse é meu TCC está publicado esse foi aprovado então sim alguém vai entrar lá vai dar o título fala nossa tem a ver com esse trabalho aqui olha o que esse cara fez provavelmente ele já já acaba sendo considerado que você especialista em algo porque você compreendeu de uma maneira mais profunda um assunto no nível de graduação mas é mais profunda do que os seus concorrentes da sua sala você tem 60 na sala só você estudou aquilo diferente de todas as outras disciplinas bom e antes de qualquer coisa excelentíssimo senhor senador Flávio Arnes fica aqui os nossos agradecimentos por este projeto de lei ele já passou por algumas constituições ele está aguardando o parecer do relator para dar continuidade nas discussões e se precisar da nossa presença na CPI do TCC não na CPI do TCC CPI do TCC é eu estou assistindo muita TV muita TV Senado cara com essas CPIs que está rolando aí senador estamos a sua inteira exposição para mais esclarecimentos foi um grande prazer prestar compartilhar um pouco do que eu sei com a com a Rádio Senado e é isso a gente está aqui também lutando para o desenvolvimento da educação do nosso país e eu vou deixar no card aqui em cima depois que eu editar esse vídeo obviamente não ao vivo eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo em que eu explico exatamente as potencialidades pedagógicas do TCC e eu vou deixar no card